Aí eu criei aqui pra você um mapa de rotina de estudos. A aula de hoje é ouro, hein? Mapa de rotina de estudos. Você tem que desenhar a sua rotina de uma forma visual. Isso vai te dar muito mais clareza. Você vai colocar de uma cor quais são as atividades do seu dia a dia que tem horário fixo. Por exemplo, o seu trabalho. Por exemplo, os seus compromissos fixos. O momento que você tá com seus filhos. Você vai colocar isso. Você vai preencher. Vai pintar mesmo, né? Você vai criar aqui um calendário. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. São os dias da semana em francês. Segunda, terça, quarta, quinta, etc. E os horários. Mais ou menos o horário que você acorda até o horário que você vai dormir. E aí você vai anotando. De uma cor, as coisas que são horário fixo. De outra cor, quais são as atividades do seu dia a dia que não tem horário fixo, mas que elas precisam acontecer. Por exemplo, às vezes fazer esporte. Pode ser que não tenha horário fixo. Ou pode ser que tenha. Ou arrumar a casa. Ou fazer comida. Essas coisas são coisas que precisam acontecer. Elas não têm horário fixo. Você pode até mudar elas, se for o caso. Mas elas vão ter que constar lá na sua agenda. E quais são as coisas que você gosta de fazer, mas que não são obrigatórias. E aí você pode colocar uma cor diferente para o francês. Então, o que vai acontecer? Você vai começar a pintar lá o seu calendário. Você vai ver que a hora do almoço, por exemplo, talvez seja uma hora que você tem livre. E que, portanto, você pode incluir o francês. Depois que você pintou tudo, você vai colocar o francês meio que por último, né? Você não vai pegar um horário de aula de francês e aí ter que se encaixar esse horário de aula de francês. Aqui é o contrário. Então, coloquei lá todas as minhas coisas fixas. De segunda a sexta eu tenho que trabalhar. Tenho uma hora de almoço lá no meio. E aí eu começo a ver que o momento em que eu estou no transporte, eu poderia talvez aproveitar para alguma outra coisa. Ou que o momento do almoço, pelo menos uma ou duas vezes por semana, eu poderia também aproveitar para o francês, quem sabe. Então, lembrando aqui um exemplo, né? Eu estou criando aqui um exemplo. Você vai colocar com seus horários, com a sua rotina. Pode ser que você trabalhe à noite. Pode ser que depois do trabalho você tenha um outro trabalho. Ou que você tenha compromisso com o seu filho. Não importa. Tanto que eu coloquei aqui, ó, azul, tipo, às vezes compromisso de buscar filho na escola, né? Deixar filho em casa, sei lá o quê. E aí as coisas que você gosta. Ah, eu gosto de ficar mexendo no meu Instagram. Ah, eu gosto de fazer esporte. Então, coloca também. Priorize essas coisas. E uma vez que você fez isso, você vai começar a enxergar aonde tem buraco e aonde você poderia mudar alguma coisa. Todo mundo tem 5, 10, 15 minutos por dia para ter contato com a língua francesa. Isso não pode ser mais uma desculpa na sua cabeça. Enquanto você usar isso de desculpa, você simplesmente nunca vai falar francês. E não é uma maldição que eu estou jogando em você. É a mais pura realidade. Agora, você precisa de desafios que te mantenham em movimento e sempre avançando. Por quê? Porque se eu simplesmente falar assim, ó, que aqui eu vou estudar francês, segunda-feira às 10 da noite, pode ser que na segunda-feira às 10 da noite eu esteja cansada. cansada, cansado, eu não tenho energia, eu fico com preguiça de ir lá estudar francês. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso me desafiar. Eu preciso ter um material rápido, prático, eficiente, e eu preciso ter passo a passo. Tipo assim, na hora que eu preciso, eu tenho acesso àquele negócio. Concorda comigo? Que na hora que eu preciso, eu preciso saber onde procuro. Porque se lá na hora, segunda-feira, 10 da noite que eu coloquei aqui, que eu vou estudar francês, eu tiver que parar pra ir procurar alguma coisa, aí eu vou passar mais de meia hora procurando alguma coisa. Pra daí ter alguma ideia do que é que eu vou fazer, vai dar ruim esse negócio. Porque você vai passar o seu tempo procurando e você nunca vai executar. Nunca vai chegar o momento de você colocar em prática. E o que mais vai fazer a diferença no seu aprendizado é colocar em prática. Não é ter acesso à informação, é colocar em prática. Então, a gente precisa guardar tempo e energia pra que você coloque as coisas em prática. Então, o desafio de hoje é o seguinte. Imagina que, a cada dia, você vai ter clareza de qual é o desafio do dia. E aí, basta você cumprir aquele desafio, tá feito, você já tá avançando no seu francês. Então, é isso que eu quero mostrar pra você. E hoje, o nosso desafio vai ser de Virlong. Virlong é um trava-línguas. E eu coloquei um trava-línguas aqui que eu adoro da minha infância. Que é o seguinte. Essa é a frase que a gente vai treinar hoje. Pra que eu possa te desafiar, eu preciso te mostrar quais são os passos que você executar esse desafio. Não basta eu só falar o trava-línguas e falar pra você repetir. Eu preciso te ensinar a conseguir reproduzir esses sons. Por isso, nossa aula de hoje tem a ver com a aula de ontem. Aqui eu peguei a mesma frase e eu pintei alguns sons que eu preciso me lembrar que são diferentes. Por exemplo, an, an, é um som nasal em francês que não existe em português. Então, eu coloquei aqui uma cor. Você vê que no final da frase, ele meio que se repete. Eu já vou chegar aqui pra explicar pra vocês o porquê. Chasseur, chasseur, é um caçador. Un chasseur, é quase que uma letra A. Então, eu vou pintando os diferentes sons. Un chasseur, sachant, outro som diferente. Chasseur, un chasseur, sachant, chasseur, doit savoir chasseur, son, son, chien. Un chasseur, sachant, chasseur, doit savoir chasseur, son, son, chien. Existem várias técnicas pra você se apropriar dessa pronúncia e você conseguir reproduzir esses sons direitinho. Mas hoje eu vou te mostrar uma, que é você conectar visualmente os sons. Você criar um código visual com cores pra lembrar que aquele som é um som específico. Quando eu crio esse código visual, eu tô mandando pro meu cérebro a informação. Eu tô mandando um sinal, informação, pra lembrar que eu tenho que falar aquilo de determinada forma. Eu coloquei uma vírgula aqui, que é bem importante, bem no meio da frase. Porque não adianta você, Josi, todo mundo, querer falar a frase de uma vez só. Então, algumas dicas pra que você execute. Tá percebendo? Eu tô te dando dicas, mas quem executa é você. É diferente de uma aula convencional de francês, em que eu vou pegar e resolver tudo. Aqui eu preciso que você se coloque em movimento, que você se coloque em prática. Então, vamos lá. Você vai falar de duas em duas palavras. Anchaçant. E você vai articular. O fato de você articular vai fazer com que você consiga pronunciar melhor aqueles sons também. Anchaçant. Uma dica aqui pra esse Ã do final. Você vai fazer boca de ó, mas você vai deixar a língua grudada nos dentes de baixo. Ã, Ã. Eu chamo isso de cara de vômito. Como se tivesse enjoado ou enjoada. Anchaçant. Sachon. 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 Isso aqui eu chamo de batata quente. Esse som. Ó, ó. Esse som que tá em amarelo, eu chamo ele de batata quente. Por quê? É como se eu tivesse com uma... Peguei a batatinha e enfiei na boca. Só que ela tava pelando. Aí eu não posso cuspir essa batatinha. O que que acontece? Eu fico com ela dentro da minha boca e faço assim, ó. É essa cara que eu preciso fazer pra produzir esse som. Lembrando que o que faz a diferença na produção do som é o formato da minha boca, a posição da minha língua, a embocadura e o ponto de articulação. Então, isso que eu tô mostrando pra vocês de uma forma rápida é tudo isso. Anchaçant. Sachon. Anchaçant. Sachon. Se concentra só nesse trecho. Anchaçant. Sachon. Anchaçant. Sachon. Anchaçant. Sachon. O que que acontece? Se trava-língua, se trava-língua repete sons semelhantes e que causam uma confusão. Então, aqui no caso é o som. S e tch. Anchaçant. Sachon. Anchaçant. Sachon. Então, o que que é o desafio? É você pegar, desmiuçar essa frase, quebrá-la em várias partes, criar esse código visual que nem eu fiz, quebrar essa frase em várias partes pra você repetir cada partezinha. E depois você vai juntar a frase toda e falar a frase toda. Anchaçant. Sachon. Sachse. Aí você vai aumentando palavra a palavra. Doaçavo. Sachse. Sans. Sons. Sion. Quebrei em três partes. Anchaçant. Sachon. Sachse. Doaçavo. Sachse. Sans. Sons. Sion. O mais importante na hora de falar um trava-línguas é você ter calma. O desafio de hoje é que você use essa frase. O mais importante na hora de falar um trava-línguas é você ter calma. O mais importante na hora de falar um trava-línguas é você ter calma. O mais importante na hora de falar um trava-línguas é você ter calma.